que é o seguinte, o Tiago, o meu xará, ele perguntou, eu estou acima do peso e tenho dificuldade de fazer exercícios físicos, naturalmente. O que o senhor me recomenda? Quais as recomendações gerais para o guerreiro? Isso é até uma coisa que eu falo, às vezes as pessoas ficam chateadas. A obesidade, assim como o sedentarismo, eles são problemas mesmo do nosso século. As populações estão cada vez mais obesas e mais sedentárias. E isso é algo preocupante. Então, não existe nenhuma recomendação médica, ortopédica, que um indivíduo obeso não faça exercício, seja ele com sobrepeso ou obeso. Não existe. O que pode acontecer é que tem que existir uma maior atenção desses indivíduos para se exercitar sem se machucar. Ou tem que haver uma preparação, seja ela do terreno, do calçado, do corpo, da atividade física que ele escolher, para que aquilo fique compatível com o condicionamento cardiovascular e o peso que ele está naquele momento. Pode uma pessoa obesa querer começar a correr 10 quilômetros por dia. Isso vai ser ruim não só pela obesidade, pelo destreinamento, pela possibilidade da fratura por estresse, pelas questões das lesões osteoarticulares, que são agravadas, sim, com o sobrepeso, mas também são agravadas em indivíduos que têm fraqueza muscular, desequilíbrio muscular. Então, é muito mais complexo do que a gente pensa. E o segundo ponto é o indivíduo entender que nós somos frutos de uma balança. O que acontece, às vezes, é ele não enxergar o porquê que a balança dele está pendendo para o ganho de peso. Mas saiba que, salvo em raríssimas exceções, a maior parte das obesidades têm causas exógenas. Medicina já é... Isso é clássico dentro da medicina. Pode existir um componente psicogênico que faz com que a pessoa tenha uma dificuldade de controle de apetite? Pode. Por isso que eu estou falando. É super multifatorial e tem que ser encarado como tal. Não pode ser categórico. Ah, a pessoa está acima do peso porque ela come demais. Não é só isso. São vários fatores. Exatamente. Mas um dos fatores é a alimentação. E, às vezes, a pessoa acha que come pouco. E, de fato, ela come pouca quantidade. Mas a densidade calórica do que ela consome é alta. Então, você vê a pessoa pegar uma mão de amendoim e comer. Dependendo da quantidade de amendoim que estava naquela mão dela ali, era melhor ter comido o X-Bacon. Isso se chama densidade calórica. É a quantidade de calorias que tem no alimento. E, às vezes, é muito alta e o alimento é pequenininho. Então, é altamente denso caloricamente. Até a própria questão de ingestão de álcool, né, Felipe? Às vezes, a pessoa... Ah, eu não como muito. O álcool é muito calórico. Não como muito, mas... É a famosa história da cerveja da barriga. Isso. Claro que a cerveja tem muito carboidrato, né? Mas o cara não está vendo que ele está tomando 23 cervejas. Então, a quantidade também é mista, né? Então, você tem que ter essa noção, né? E aí, eu dedico tudo isso que eu falei à minha esposa, né? Porque ela é a pessoa que me ensina isso aí diariamente. Eu gosto bastante, mas não quanto a ela. E se alimenta super bem, né? Então, é isso, né? O indivíduo que está acima do peso. O meu primeiro conselho, se é que eu posso falar alguma coisa, é reveja a sua alimentação. Já que você está receoso de começar uma atividade física, de maior impacto, se machucar. Então, saiba que a balança, claro que o exercício, ele ajuda a aumentar o gasto. Mas a partir do momento que você se alimenta bem, de maneira correta, você também começa a diminuir a ingesta, né? E eu abro um parêntese aqui, Felipe, que você não está dizendo, em momento algum, pare de comer. Não, é comer de maneira correta, né? Coma bem, né? Coma bem, escolha bons alimentos. Ao invés de comer um pacote de biscoito, coma uma fruta, né? Ao invés de comer um monte de processado, industrializado, refrigerante, né? Toma, de repente, ali, ah, gosto muito da sensação do refrigerante, também não vou querer crucificar nenhum alimento, não. Mas aí, procura usar uma vez por semana, né? Procure, o cara quer tomar a Coca-Cola do Erlito todo dia. Tem jeito. E a gente vê isso na prática. É o paciente que fala pra você, não, doutor, mas eu faço tudo certinho. Quando você chega, ele estava na cantina comendo uma coxinha e tomando a Coca-Cola sete horas da manhã. Quando você está indo embora, ele ainda continua no hospital, ele está batendo um pastel ao invés de almoçar. Então, assim, nenhum desses alimentos é o vilão. Mas, poxa, já foi fritura no café da manhã. Agora foi fritura no almoço. E aí, à noite, né? Uma feijoada. Então, a pessoa tem que entender que são escolhas, né? Então, provavelmente, essa pessoa precisa de uma orientação e eu escolheria iniciar essa abordagem, né? Através de uma melhor alimentação. Porque eu julgo que isso é mais fácil. E não só é mais fácil, como é mais barato. As pessoas associam muito emagrecer a fazer exercício, porque potencializa muito. Numa sessão aí no curso básico paraquedista, você gasta aí 3 mil, 4 mil calorias, né? Realmente, fica até difícil engordar no curso. A gente seca, né? Todo mundo tá com a cara de doente. O Guerra na Selva lá, você fica numa privação extrema, o indivíduo, ele sai quase com a caveira. Então, realmente, exercício físico associado à boa alimentação é a melhor combinação, mas não é a única. Você pode começar só se alimentando bem e fazendo exercício dentro da intensidade que você aguenta e que não vai ser tão alta, provavelmente. Show de bola, tá?